Oi. Bem, uma boa tarde a todos. O pessoal que está por aí quiser ir chegando para a gente conversar um pouquinho aqui no palco com a apresentação desse relato de experiência que eu trago para vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou vindo lá de Boa Vista, de Roraima, para apresentar um pouquinho do meu relato de experiência como professora da rede pública estadual de ensino com o desenvolvimento desse projeto, desse programa, que é o programa Biblioteca Ativa. E nele a gente visa abordar a biblioteca escolar como uma ferramenta estratégica para o engajamento de crianças e adolescentes, que é a faixa etária que a gente trabalha lá na Escola Estadual Presidente Costa e Silva. Bem, eu sou Virgínia Albuquerque, eu sou professora da rede estadual de ensino de Roraima desde 2002, então no mês passado, no mês de agosto, eu completei 17 anos como professora, sempre trabalhando com o primeiro segmento, de primeira à quarta série, agora atualmente primeiro ao quinto ano, e também eu sou jornalista, e sempre procuro integrar as minhas práticas, procurando conversar essas duas áreas da educação e da comunicação também. Então, eu atuo na Escola Estadual Presidente Costa e Silva, a nossa escola está localizada numa área central de Boa Vista, no bairro de São Francisco, mas boa parte dos nossos alunos hoje são alunos dos bairros periféricos da cidade. A gente atende atualmente 378 alunos, sendo que desses 378, 74 são alunos imigrantes venezuelanos, e a gente, na verdade, atende um público que vem da área periférica da cidade, que pega normalmente um ou dois ônibus para chegar até a escola todos os dias, e são alunos, na verdade, que vivem boa parte em situação de risco, de vulnerabilidade social, e que são alunos que, na verdade, urgem por projetos, por ações diversificadas, para que eles se sintam parte da escola em que eles estão inseridos. E é isso que a gente procura, de certa forma, ofertar para esses alunos com o desenvolvimento desse programa. Então, a nossa escola, eu trouxe algumas imagens para que vocês pudessem conhecer um pouquinho da Escola Estadual Presidente Costa e Silva. É uma escola que ela mantém a mesma estrutura, o mesmo prédio da época da sua fundação, então a gente também precisa atuar com essa situação de desestrutura também, de falta de infraestrutura física, mas que a gente procura, por meio dessas atividades, integrar os nossos alunos e fazer com que eles se sintam bem na escola onde eles estudam. É um desafio diário para a gente, mas a gente tem procurado fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível para tentar integrar esses alunos à comunidade escolar. E o nosso programa, Biblioteca Ativa, a gente tentou fazer esse link do nosso logo do programa com um ícone da nossa história regional, que é o Monumento aos Garimpeiros. E aí a gente procurou, claro, aliar essa ideia da biblioteca, do livro, da leitura, com um monumento que faz parte da nossa história. Eu não sei se alguém de vocês aqui conhece Boa Vista, conhece Roraima, mas a gente tem esse monumento que fica bem numa praça central da cidade, na Praça dos Garimpeiros. Ao lado, são duas praças conjugadas, a Praça do Centro Cívico, e bem aí em frente fica a nossa sede do governo, o Palácio do Governo. Então, esse monumento foi construído, na verdade, porque a gente sabe que na década de 80, Boa Vista atraiu boa parte de pessoas lá para o nosso estado para trabalhar com atividade mineradora. Então, vivemos tempos áureos de atração de pessoas para o nosso estado, e aí a gente tem esse monumento histórico para lembrar essa época, essa data, e aí a gente quis fazer esse link com ícones que remetem, então, à criatividade, à imaginação, que é bem peculiar essa faixa etária que a gente trabalha de crianças e adolescentes, e esse, então, é a identidade visual ao longo do nosso programa. E aí, aqui a gente tem o mapa de Roraima, nós temos 15 municípios lá em Roraima, sendo que a capital Boa Vista é a mais populosa, a cidade mais populosa. E em que contexto, na verdade, a gente trabalha, para a gente poder deixar vocês um pouquinho assim, a par da nossa situação do ensino público em Roraima. A gente trouxe aqui um pouquinho do nosso panorama populacional para vocês conhecerem. Então, assim, Roraima, hoje, é o estado que apresenta a maior taxa de crescimento populacional do Brasil. Em 2018, nós tínhamos 576,5 mil habitantes, estimativa. E em 2019, 605,7 mil. Então, foi o estado que apresentou a maior taxa de crescimento populacional, apesar de que hoje, Roraima ainda é o estado menos populoso do Brasil. E Boa Vista, seguindo essa lógica também, é a capital que apresentou a maior taxa de crescimento entre as capitais de todo o país. Em 2019, um índice aí de 6,35% no aumento populacional. E trazendo mais para a realidade das escolas, alunos imigrantes matriculados nas redes, somando municipal e estadual, em 2019, 6,469 matrículas somente de alunos imigrantes. E aí, a gente trouxe alguns recortes, algumas manchetes, para que vocês pudessem perceber também qual que é a realidade que a gente encontra, que a gente visualiza na rede pública de ensino em Roraima. Então, não é, enfim, um panorama melhor para a gente que é professor, que atua em escola. a gente teve uma, na verdade, fechamentos de escolas, falta de recursos, dificuldade com a chegada da merenda escolar na escola. Então, são todos fatores, superlotação também com a chegada dos imigrantes, mas são fatores que a gente precisa superar para que a gente possa, que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho. E o programa Biblioteca Ativa surgiu justamente com esse intuito, de integrar cada vez mais os alunos à escola, às atividades escolares, porque a gente tem hoje essa grande dificuldade, que é os alunos estarem imersos nesse mundo digital, nesse contexto digital, e a escola já não é mais tão atrativa para eles assim. E quando eu fui lotada na biblioteca da escola, eu tive esse grande desafio, porque quando você está em sala de aula, você faz de tudo, você inova, você traz metodologias diferenciadas, práticas inovadoras, e o aluno está ali com você na sala de aula. E na biblioteca? Como fazer para que esse aluno se dirija à biblioteca? E ainda por cima, e para completar a situação de caos que a gente vive, na verdade, nas escolas, a gente teve também que ceder parte do nosso mobiliário, da biblioteca, para as salas de aula, com a chegada dos alunos imigrantes, e também já tem cerca de um ano e meio que a gente não tem ar-condicionado na biblioteca. Então, a gente decidiu, na verdade, com toda essa dificuldade, acervo também, que a gente sabe que boa parte das escolas públicas tem um acervo desatualizado, então, já não representa mais aquele espaço que realmente pode dar o suporte devido e adequado para o professor, para as atividades pedagógicas. A gente resolveu fazer o caminho inverso, na verdade. Então, é aquele ditado, se o aluno não vai à biblioteca, a gente pensa, então, que a biblioteca pode ir até o aluno com o desenvolvimento de atividades diferenciadas. Então, a gente tem alguns eixos de atuação. Então, de que forma a gente desenvolve o programa? A gente pensou, primeiramente, na valorização dessa literatura regional, da cultura regional. Então, a gente desenvolve o projeto dentro desse programa. Na verdade, o programa funciona como um guarda-chuva e dentro dele a gente tem alguns projetos que a gente acredita que sejam frentes importantes. E aí, o Chocoletras, ele visa justamente isso, levar autores regionais, autores da literatura regional, para que os alunos possam conhecer e se integrar e passar a valorizar também essa nossa literatura. Aqui nesse dia, a gente estava com um autor, um escritor, que é o Tiago Gomes. O Tiago, ele é deficiente, na verdade, ele tem deficiência intelectual e ele já está, na verdade, na produção do seu, no lançamento do seu segundo livro e é outra área também, outra frente da atuação que a gente procura integrar no nosso programa, que é a questão da política inclusiva, da educação inclusiva. Voltei aqui os slides. aqui nesse dia, a gente tinha com a gente o José Vilela, que é um autor também, tem várias obras regionais e ele, além de ser escritor, também ele é jornalista, então ele busca realmente estar nas escolas, fazer essa parceria e desenvolver essas ações para que ele possa também, claro, divulgar a obra e fazer com que os alunos possam estar inseridos nesse contexto da leitura, da literatura regional também. Então a gente aproveita essas pessoas que têm essa boa vontade porque são parcerias, então o que a gente faz na maioria das vezes com esses autores, com esses escritores? A gente acaba adquirindo a obra para a nossa sala de leitura, para a biblioteca, compra alguns exemplares até para poder incentivar também para que o profissional, o autor, ele possa estar com a gente mais vezes em outros eventos. E aí, como eu falei para vocês, uma outra frente de atuação nossa também é a educação inclusiva e nela a gente tem o coral em Libras e aí sempre está nos acompanhando em todo e qualquer evento externo também da escola que a gente vá, a gente procura sempre levar para que a gente possa também disseminar a importância da política da educação inclusiva nas escolas estaduais também. Uma outra frente de atuação que nós temos é a educação ambiental e dentro dela nós temos o projeto Escola Limpa que a gente desenvolve também o ano inteiro, todos esses projetos eles fazem parte do cronograma escolar, então já temos data certa para acontecer todos eles de acordo com o nosso cronograma e no projeto Escola Limpa a gente tem a figura dos vigilantes do meio ambiente, então esses vigilantes juntamente com os líderes de turma, durante todo o ano eles fazem ações de sensibilização junto com os demais alunos da escola para que a gente tenha então os objetivos do projeto atingido. Além, claro, de palestras, de rodas de conversa, de gincanas principalmente também e aqui a gente estava entregando então o fardamento do projeto Escola Limpa que é algo também que motiva muito os alunos para participarem, se tem um fardamento, se tem uma camiseta específica do programa então para tudo isso a gente faz parceria para que a gente possa também conseguir esse tipo de material. Uma outra frente também é a inovação e aí a gente procura claro, parceiros externos para que a gente possa implementar esse tipo de projeto aqui dentro do projeto Escola Limpa também a gente tem um sistema de avaliação que esses vigilantes do meio ambiente eles acessam periodicamente para fazer a avaliação das turmas então se a turma teve um comportamento bom, um comportamento ruim, adequado e ao final do ano a gente vai fazer a aferição desses dados a somatória para ver realmente qual foi a turma que conseguiu então desenvolver melhores hábitos para, enfim, a implementação da conservação e da organização do patrimônio público escolar. E aí aqui é um template que a gente trouxe para vocês de como é bem simples mas aí os alunos estão bem ambientados com a questão dos emojis e aí ele vai dizer se a turma realmente teve essa colaboração para manter a escola limpa e organizada. Dentro dessa frente também da educação ambiental a gente desenvolve a semana do meio ambiente no mês de junho culminando sempre com o dia 5 de junho que é o dia mundial do meio ambiente e aí nessa semana a gente tem vários parceiros que sempre estão conosco para desenvolver essas ações porque muitas vezes a gente não consegue sozinho enfim oferecer atividades diversificadas para os nossos alunos e aí a gente vai atrás dos parceiros aqui os alunos estavam numa oficina a gente tem ali o nosso colega do Instituto Federal que está aqui na plateia daqui a pouco ele vai ministrar uma palestra com a gente ele nesse dia abordou o tema do lixo eletrônico para os nossos alunos que foi um tema também da nossa semana do meio ambiente algo tão importante porque nossos alunos utilizam não sabem como que é feito o descarte não sabem para onde vai a forma correta então a gente procura trazer sempre pessoas que possam conversar com eles a respeito disso dando o melhor direcionamento para que eles possam perceber também a importância das atitudes corretas que eles têm com relação ao descarte do lixo uma outra frente de atuação que a gente tem que a gente considera muito importante também é o protagonismo juvenil e aí como realmente trazer esse aluno para a escola fazer com que ele se sinta integrado fazer com que ele consiga a partir dessas atividades perceber qual que é o verdadeiro papel dele não só na escola mas na comunidade na sociedade em que ele vive então a gente traz essas palestras de sensibilização com vários temas e aí a gente procura saber deles também o que eles querem discutir com relação ao protagonismo juvenil aqui foi uma roda de conversa a gente tem ali o psicólogo um psicólogo muito conceituado lá em Boa Vista que é um parceiro da nossa escola que é o Wagner Costa e nesse dia ele estava trabalhando um tema bem interessante sobre projeto de vida então são temas que a gente procura fomentar nos alunos a importância realmente deles acordarem muito cedo para as questões sociais para as questões que envolvem não só o dia a dia da escola mas da comunidade também e dentro dessa área também a gente tem esse projeto que é o Jornal Mural Educação e aí aqui a gente quer realmente que o aluno desenvolva novamente resgatar esse gosto do aluno pela produção do texto pela escrita porque a gente sabe que hoje a leitura é algo que a gente tem muita dificuldade de trabalhar no aluno e a produção do texto também então por meio do jornal esse aqui foi uma edição que a gente lançou lá na Semana do Meio Ambiente então a gente sempre procura fazer esses links com outros projetos da escola a próxima edição por exemplo a gente vai lançar no mês de outubro dentro do projeto Bullying que é um outro projeto que a escola tem também então vai ser outra produção do jornal voltado para esse tema então aí os alunos a gente faz uma seleção os alunos submetem os textos aí a gente faz uma seleção com os professores da escola e tem um momento então no pátio da escola que a gente faz o lançamento da proposta e a premiação dos alunos então os alunos apresentam seus textos em média de 6 a 8 textos que a gente submete realmente ao jornal para publicação então tem toda essa coisa da seleção do aluno ficar nessa ansiedade para saber se o texto dele realmente foi selecionado para publicar no jornal e aí a gente traz procura trazer sempre a família para esse ambiente da escola também e aqui era o pai do nosso aluno do André fazendo a premiação então o pai faz questão de vir à escola quer dizer o aluno teve um destaque num projeto então isso para a gente é muito importante também presença da família na escola no nosso dia a dia também porque isso nos fortalece enriquece o nosso trabalho um outro projeto que a gente tem ainda nessa frente do protagonismo juvenil o projeto caminhada literária a gente desenvolve esse projeto sempre no mês de outubro que a gente tem ali no mês de outubro dia 12 o dia nacional da leitura tem o dia também nacional do livro então a gente procura aproveitar essas datas para a gente também fazer essa conexão com os nossos projetos e aí uma outra frente também de atuação do nosso programa biblioteca ativa é a formação continuada dos professores e a gente é uma área muito carente é um gargalo que nós temos na verdade porque os governos eles muitas vezes não fomentam essa questão da formação continuada e aí a gente tenta por meio de parcerias também levar ações para a escola para que a gente possa implementar o nosso plano de formação docente dentro do programa biblioteca ativa também a gente desde 2016 quando a gente começou a desenvolver o plano de formação docente a gente já desenvolveu três cursos especificamente em parceria com o Instituto Federal Campos Boa Vista por meio desses três cursos nós formamos 34 professores então a gente tem um número alto de professores que se inscrevem para participar dos cursos e temos um número muito alto também de evasão porque são cursos presenciais são cursos de extensão de curta duração e muitas vezes o professor se matricula para fazer tem interesse mas a carga horária intensa de trabalho o cansaço do dia a dia faz com que eles desistam no meio do caminho infelizmente mas é esse número que nós temos de professores certificados a gente já está em fase de construção de planejamento do nosso quarto curso de formação de professor por esse plano por esse programa e ele também vai ser desenvolvido em parceria com o Instituto Federal e aí quais as estratégias na verdade que a gente usa então para divulgar o nosso projeto para trazer ideias novas ideias para trazer novos parceiros a gente constantemente está trocando experiência e compartilhando essas ideias em eventos em eventos culturais em eventos pedagógicos aqui também era o nosso coral de Libras a gente estava com eles numa apresentação desse evento do quinto Expondo e Encantando que é um evento da Secretaria de Educação lá de Roraima da Secretaria Estadual a gente também levou o nosso projeto Escola Limpa também com o intuito de trazer novas ideias e novos parceiros para melhorar a implementação do projeto e a gente apresentou aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que lá em Boa Vista lá em Roraima é organizada pela Universidade Estadual pela UER e a gente sempre está buscando divulgar o nosso projeto também para a comunidade então vários pais chegam conosco porque viram as matérias porque viram as reportagens a gente coloca mesmo os alunos para falar a respeito do programa e querem matricular os filhos na escola porque é uma escola que vez por outra está realmente ofertando projetos e atividades diversificadas e que os alunos realmente se integram então a gente procura sempre fazer essa divulgação e a gente não poderia deixar de falar das nossas parcerias porque sem elas realmente a gente não teria pernas para desenvolver o número de atividades que a gente desenvolve então aqui a gente estava também com uma equipe do Campus Boa Vista do programa Inova que é um programa que os professores devem desenvolver propor práticas pedagógicas inovadoras tanto na comunidade interna do Instituto Federal como na comunidade externa e aí a gente recebeu essa ação a gente estava com uma gincana do Meio Ambiente aqui para o encerramento do projeto Escola Limpa aqui já é uma outra parceira nossa do Senar essa moça é a Rani Onara ela é membro lá em Roraima do programa Jovem Liderando o Agro do Senar então ela é nossa representante nacional no programa e ela sempre está conosco também dessa vez ela estava com uma atividade uma palestra uma roda de conversa bem interessante sobre a cadeia produtiva dos alimentos dentro da Semana do Meio Ambiente então assim foi interessante também a gente trazer esse tema porque a gente vê muito desperdício a gente vive um momento de crise muito grande onde pessoas passam fome principalmente no contexto que a gente está vivendo hoje em Roraima e os nossos alunos não tem muitas vezes essa sensibilização essa consciência de todo esse caminho que é feito até o alimento chegar à mesa e o desperdício realmente como isso impacta na vida de tantas pessoas então esse tema foi abordado também por meio desses nossos parceiros e aí eu fiz questão de trazer não sei se pode não sei se não pode mas eu quis trazer os nossos parceiros para a gente poder dizer realmente que as escolas tem que fazer isso a gente tem dificuldade de implementar ações mas a gente tem que buscar parcerias então a gente sai com o ofício na mão com a proposta de trabalho e a gente percorreu essas instituições e esse ano o Senar foi o nosso mais novo parceiro e todo ano quando a gente liga quando a gente telefona olha vamos desenvolver essa ação aquela opa já vamos lá então e já propõe uma nova ação para desenvolver com a gente isso para a gente é fundamental e nós somos eternamente gratos a eles por conta disso dessa parceria mas a gente tem muitos desafios também e o primeiro deles é dizer para vocês da grande dificuldade que a gente tem realmente que é hoje mobilizar adolescentes numa escola com esse contexto que a gente apresentou para vocês aqui no início então a gente sempre traz eu gosto muito de levar jovens para conversar com os jovens porque quando a gente fala quando é um professor de mais idade é como se eles ouvissem mas não quisessem entender então quando é um jovem que fala para eles aquilo ali é a verdade aquilo ali é o correto está vendo a professora falou não foi o mesmo efeito que um jovem falou então o Elias é um cara que sempre está com a gente ele é acadêmico do curso de tecnologia e análise e desenvolvimento de sistema do Instituto Federal do Campus Boa Vista é nosso parceiro na verdade foi o Elias que criou a nossa logo lá no início que eu mostrei para vocês então ele sempre está com a gente e ele trabalha muito bem nessa formação de jovens nessa linha de protagonismo juvenil é muito importante essa parceria para a gente e um outro desafio que a gente tem também eu estou falando aí dos desafios que a gente tem diários na escola hoje pelo nosso contexto lá de Roraima é a integração entre brasileiros e venezuelanos e como eu falei para vocês só na nossa escola que é uma escola de pequeno porte nós temos 78 alunos venezuelanos então não é uma questão tão simples porque os nossos alunos brasileiros eles já vêm marcados já vêm cheios de preconceitos para a escola então como receber realmente de braços abertos e promover a integração desses jovens que chegam da Venezuela principalmente então é um desafio que a gente tem e aí eu trouxe outras manchetes aqui para vocês escolas de Roraima tem superlotação com entrada de venezuelanos então na verdade todos os dias eles são também impactados com essas notícias e quer queira ou não eles não recebem muito bem os alunos imigrantes então a gente precisa realmente promover essa integração e colocar todo dia para ele todos os dias que esses alunos que os imigrantes não estão lá porque eles querem eles vieram por uma condição realmente eles foram obrigados a sair do seu país então eles precisam sim a gente precisa plantar o respeito a empatia no coraçãozinho deles para que eles possam aceitar muito bem os imigrantes e aí dentro dessa lógica da gente promover essa integração a gente desenvolveu recentemente no mês de agosto esse projeto Roraima ou o Brasil se encontra aqui tem muitos muitos roraimenses até que dizem assim Roraima não tem uma identidade própria eu não sei na verdade qual que é a cultura aqui do meu estado mas a gente realmente eu sempre faço questão de dizer que a nossa riqueza mesmo é essa diversidade cultural que a gente tem lá a gente tem uma predominância da carga indígena muito grande nós estamos numa área predominante predominantemente de área indígena então a gente tem essa riqueza hoje lá em Roraima mas a nossa diversidade também é o que caracteriza muito mais a nossa riqueza e aí nesse projeto a gente procurou por meio da dança integrar brasileiros e venezuelanos e a gente trouxe representações artísticas por meio da dança das várias regiões do Brasil e a gente tem aqui brasileiros e venezuelanos dançando juntos tanto carimbó como boi bumbá o forró aqui na região nordeste a gente tem ali um venezuelano dançando forró e aí a gente foi mas professora como é que a senhora vai colocar um venezuelano dançando forró porque ele se saiu melhor do que o brasileiro então a gente tem que promover isso porque que eu não posso deixar que o aluno venezuelano dance o forró a região sul representada também a região centro-oeste e aqui no samba também a gente tem uma venezuelana dançando com a gente o samba e isso foi muito bonito de ver entre eles a partir dessa integração dos ensaios do estudo das manifestações culturais das regiões ver essa integração entre eles e aqui as meninas que dançaram o merengue que são venezuelanas e aí melhor do que elas não poderia ter é um ritmo bem envolvente bem interessante e que elas trouxeram para a gente nesse projeto e aí seguindo essa lógica então dessa busca por essa promoção então da integração entre crianças e adolescentes brasileiras e venezuelanas a gente vai desenvolver em Roraima agora o projeto GEMOV que tem aí como tema inovação e participação cidadã de adolescentes no contexto migratório em Roraima esse projeto ele vai ser desenvolvido pelo coletivo Mosaico com apoio com recursos do Unicef e também em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e com o Instituto Federal de Roraima essa parceria ainda está sendo firmada mas logo a gente vai implementar esse projeto em 24 escolas públicas estaduais de Roraima com essa finalidade então em princípio serão 24 escolas que vão ser atendidas que tem o maior número de venezuelanos matriculados e aí outro nosso desafio também é justamente fazer essa convergência dessas atividades que a gente tem promovido na escola para o mundo digital então por isso que a gente tem procurado tanto apoio o apoio dessas instituições externas principalmente do Instituto Federal porque a gente percebe essa necessidade principalmente de formar os professores para atuar nesse contexto para trazer realmente as tecnologias para a sala de aula de forma criativa de forma que o aluno possa realmente ser o protagonista na utilização dessas ferramentas então a gente tem sim uma limitação técnica e a gente precisa buscar essas parcerias para que a gente possa promover essas formações e aí a gente está desenvolvendo um projeto de extensão lá pelo Instituto Federal pelo Campus Boa Vista que é nessa lógica da formação docente para a educação na cultura digital aqui a gente tem alunos do curso técnico e informática o João Guilherme e o Pedro Lucas que eles vão atuar como monitores então no curso que já está sendo organizado porque a gente aqui a gente foi uma primeira edição do curso também e a gente levou os professores para o Instituto Federal por conta de infraestrutura logística de laboratório que nas escolas estaduais a gente não tem essa infraestrutura então a gente por meio dessa parceria é possível a gente utilizar esse espaço e para a gente é muito bem-vindo e positivo porque sem o apoio do IFE nesse momento a gente não conseguiria formar esses professores aí para a gente começar então a finalizar caminhar para o encerramento da nossa apresentação eu pergunto realmente e de que forma então a gente pode você pode ajudar no desenvolvimento de projetos em escolas públicas porque a lógica realmente é essa a gente trazer uma discussão de atividades que são implementadas de programas e projetos nas escolas públicas com todas as dificuldades que nós temos e a gente está aqui em um evento como esse para compartilhar essa experiência então a gente precisa realmente convidar vocês para que vocês possam encampar as escolas encampar as ruas ver quem são as pessoas que estão desenvolvendo projetos sociais que possam realmente nos ajudar porque a gente precisa de força de ajuda nas escolas para a gente desenvolver esses projetos e aí eu convido vocês então vamos hackear a educação será que é possível com todo esse conhecimento essa imersão tecnológica que a gente está aqui nesse evento maravilhoso enorme no que tange a tecnologia a gente realmente ir para as ruas encampar as escolas e conseguir fazer a diferença onde realmente as pessoas estão precisando então acho que esse convite que eu gostaria de deixar com esse relato da minha experiência e agradecer essa oportunidade e me colocar à disposição para qualquer questionamento aqui a gente tem as redes sociais da escola estadual presidente Costa e Silva as nossas ações estão lá a gente sempre alimenta a partir do momento que a gente realiza uma atividade e o meu e-mail aí também para vocês então muito obrigada bom dia para vocês e até a próxima e até a próxima Obrigado.